...com as trocas, né? E agora com o Gustavo Gomes tentando isso no finalzinho do jogo. Saída do Flamengo mais uma vez. Lá na esquina para jogar o Muniz. Joga a bola por dentro, se ofereceu o Vitinho. Vitinho recebeu na entrada da área, para cima dele a marcação do Scarpa. Desistiu, Vitinho fica com ela, puxa a bola para o pé direito. Sai do desafogo. Brasileirão de 97, o Vasco atropelou o Flamengo. Um dos muitos capítulos dessa linda história do Clássico dos Milhões. Daí o Muniz, no pivô, abriu, Vitinho, dominou, fez o corte e bateu, Vitinho, para fora! Vai mexer. Alterações vindo aí no Vasco. Diga, pilha, corneta. Olha o Leujabã! Diego Alves chegou antes. Para aliviar, para evitar uma goleada. O tabu já era. A escrita acabou. Gabigol recebe. Para tentar diminuir. Gabigol pegou! Lucão conseguiu evitar e Miranda atira. Pedro não conseguia realizar nenhuma jogada. Foi bem substituído. A bola é para Vitinho na ponta. Marcação dobrada em cima dele. Atrás do jogo para René. A bola é para Muniz. Tentou chamar o Pepe. Foi para o chute. Deu rebote. João Gomes! Muniz no travessão. A bancada do volante rubro-negro. Boa, boa, boa aí mesmo. Vamos lá, Pedro. Dando lugar ao Jonathan, que também é meia. Vamos ver essa chegada. Pedro roubou. Muniz salvou o zagueiro. Pedro furou. O rebote é do Michael. Carrinho nele do Paulo Vitor. Muniz. Vitinho. Ajeitou. Bateu. Ela toca no travessão. Pedro! GOOOOOOOL! Nathan. Outro dia escutei de um técnico do Duque. Pandemia e guerra acelera processo. É, ano passado o Mateusão, o Mateus Lima, fez cinco gols em 13 partidas com o sub-20. Rodrigo Muniz. Ele recua tudo para Gustavo Henrique. Os dirigentes do Flamengo também xingam, botam pilha. Corneta. Olha o Leujaban. Diego Alves chegou antes. Para aliviar, para evitar uma goleada. O tabu já era. A escrita acabou. Gabigol recebe. Para tentar diminuir. Gabigol pegou! Lucão conseguiu evitar e Miranda tira. Jogando ali com o Bruno Viana. É obrigado a voltar essa bola de novo ali com ele, com o Diego Alves. O problema foi no lado direito, né? Não com o pé esquerdo, que ele está saindo jogando aí. Aí o domínio de bola ali na frente, tenta fazer o giro. Era para tentar o toque em velocidade aqui pelo lado esquerdo, que disparava. O Rodrigo Santana utilizando a hashtag falando, ah, o Gab, o Gabriel Barbosa, ele pede agora para ser chamado assim, como Gab. É a solicitação do jogador. Olha a bola para a entrada da área. Rodrigo Muniz, na primeira participação, chegou por baixo. O Elivelton. Queria a falta do Flamengo, o Juizão mandou seguir. É do lado, Raul! Bola recuada para Hugo Souza, que não brinca em serviço. Bate lá para frente, para Rodrigo Muniz. Ele para a bola de costas para a marcação. O Ape vai dar a falta do Benê Venuto em cima dele. Na batida, por baixo! Outra chance de ouro para o Volta Redonda. João Carlos. Olha, já tentando aparecer na primeira participação ali o Rodrigo Muniz. A bola acaba ficando com o Pedro. Pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique dentro da área. Ainda ele. Entra a tabelinha. Vai ter que voltar tudo de novo ali com o Arrascaeta. A bola volta mais atrás. Recebe de volta ali o camisa número 14. Arrascaeta. Ganhou do Fluminense, ganhou do Vasco. Empatou com o Botafogo e vai empatando com o Flamengo. Gustavo Henrique no lançamento. Desvio do Misha. Rodrigo Muniz ganha no corpo. Max. Faz um bonito corte para cima de Wellington. Cesar mete a bola na esquerda para o Misha. Lá vem Misha. A guarda passagem. Max. Linha de fundo. Cruzou. Ela para na marcação do Guerra. Ele sai jogando com o Muniz. Foi frio para... Função ali de patrocínio Master. Belíssima iniciativa. Mais uma vez parabéns. Jonathan cruza. Léo Pereira tirou de cabeça. Está aí o Muniz. Protegendo o Dizel Ellison. João Gomes. Cabeçada foi do Vitinho. Ele tomou uma traulidada do Canu. E o Canu leva o volta. Pepe pelo alto. Para João Gomes. Fica frente a frente com o Zé Ellison. Duelo de gladiadores aí no meio. João joga na frente. Muniz. De primeiro toque de Hugo Moura para René. Ele sai do Ronald. Segura a bola. Toca para Pepe. O tapa é de primeira. Na direita, Michael. Vai passar o Mateuzinho. Ele prefere voltar o jogo para Pepe. Mateuzinho. Para Michael. Chegou na linha de fundo. Fez o corte. Devolveu. Tapa. Muniz. Ajeitou. João Gomes. Salva. Douglas Bordes. Desjogada espetacular do Flamengo. Bola para Breno. Toma a bola, Pepe. Pedro. Passa em velocidade. Muniz. A bola é para ele. Rodrigo Muniz domina. Gira. Max pede. Muniz segura. Aguarda a passagem do René. Solta a bola para o capitão do Flamengo. A bola é para Max. Olhou para a área. Tentou o cruzamento. A bola bateu no Flávio Menezes e foi para fora em escanteio. O toque é para o Max. João Gomes. Muniz penetrou. Invade a área. Ele carrega a bola para a ponta. Lázaro pede. Recebe Lázaro. Vem conduzindo a bola com o pé direito. Escapa da marcação. Tenta a abertura para Mateuzinho. Mateuzinho. Michael saiu. Queria falta. O juiz não deu. Mateuzinho. Guardou o posto na ausência do zagueiro. Mandou para Muniz. Agora é Muniz contra Mateus Ferraz. Centro-avante do Flamengo espera a companhia. Toca atrás até o Thiaguinho. Hugo Moura. Mateuzinho. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto